E aí 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 Quantos minutos é? Ah, mas Pô, 15 segundos é foda 15 segundos é sacanagem Cadê o trailer? O que é essa vida morta? É ele, não é? Acabamos de matar ele no game. Cadê esse trailer, Atamaya? Cadê esse trailer, Atamaya? Não quero ver os trailers das outras séries. Todo o que eu me cuidava... Ou morreu... Ou me deixou. Você não tem ideia de qual é a perda. Super maneiro, cara. Mal vejo a hora de ver. O que será que acontece nessa série, cara? Será que o Joe morre? Será que é ele dar um beijo lésbico? O que será que vai acontecer? É coisa idiota, cara. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Você streamer, sonista, youtuber que gostou dessa porra. Pra mim, tu é um lixo patético. Isso que tu é pra mim. O que é isso aqui? Multiplayer First... O que é isso aqui? Multiplayer First Lookout, cara? Que porra é essa? Ah, é um filha da puta baiteiro. Tomar no teu c... Merda. Cara, só tem bait na... Não aguento mais clickbait, cara. Eu não consigo assistir uma porra nenhuma no YouTube. Nada. A única coisa que eu assisto é a treta do Tiff. Com o Nando Moura. Cara, só tem merda nessa porra. Prefiro ficar assistindo shorts do... Daquele maluco. Amor. 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 Tô aqui falando com a minha amiga, amor. Então vamos ver o The Last of Us. Saiu outro jogo. Saiu uma outra gameplay, não saiu? Do The Last. Vamos lá. The Last of Us. Remake. Esse aqui? Trailer de lançamento. Esse aqui, Launch trailer. Bom, vamos ver então. Launch trailer da The Last. Mal posso esperar, hein, galera. Vai ter vídeo no canal, hein. Vai ter série no canal, hein. Série gravada aqui no... Na Twitch, no YouTube. Canal principal. Também vai ficar gravada lá no... Lives do Baltar. Sexual... Sexual Temes, hein. Vocês adoram. Que gráfico é esse, cara? Nossa, mano. Eu não sei, não, garoto. O que? Onde? Ainda? Onde? Ainda? Ainda? Onde? Onde? Isfallen? Essa é a questão que vão, né? Isso vai derrubar. Você faz o que eu quero. Rebuild para Playstation 5 e PC, safados. Não vai enganar meu público não, tem os dois. Inclusive quem ainda não comprou um PCzão, hein? Dá uma olhada nos vídeos anteriores. Aquela gordinha, ela é a cara da Ellie também, né? Ela é a cara e a voz da Ellie, né? A gordinha, né? Olha, e ela vai enganar. Você ouve isso? O que é errado? Há tantos deles! Você até percebeu o que a sua vida significa? Stop com a maldita! O que você está tão medo de? Não! Downgrade é o caralho, em Tracker Music. Downgrade é o caralho, essa porra que não é Xbox não. Porra, ameaça suas palavras, hein? Dá pra encaixar tranquilo? É, mas eu não lembro quando a Ellie conta a historinha dela de esquerdice. Lesbianismo. Eu não lembro. Esse é o grande exclusivo do Playstation, caralho. É. É. Entre todos os jogos que estão saindo. E pagar R$350 pra jogar esse aqui de novo. Eu prefiro jogar esse aqui de novo. Caralho, jogo. Eu vou fazer o quê? DLC é antes do The Last? Não, DLC é durante. Eu acho. Ah, não. É antes. É antes. É quando ela estava lá com os vagalume. Pô, o BR já está com o game, mano. Caralho, o BR já está com o game, cara. A branquitude é o poder. Eu também, desde 2013. É, mas a tua versão é a versão do Playstation 3, né? Aquela merda que roda em 15 quadros. A do BR é a versão 8K HDR da PS5. Branquitude Edition. Pois é, eu sou marrom pra caralho, né? Não adianta, as pessoas não olham pra mim. É a mesma merda do PS4. Ah, para, erado. Para de reclamar do game e comprar lá no link da Amazon. Mas desde o fim da partitude. Pois é. Caralho, como é que pode o cara receber o jogo um mês antes, cara? Foi o próprio Corey Balrog que deu pra ele o jogo. Eu dou lá, MyGearBR. Aproveite bem este game, véi. Aproveite bem este game, véi.